Bom, eu e a Jânia já andamos, já conhecemos tudo aqui no shopping e a gente mostrou um pouquinho pra você. Tem que vir até aqui pra conhecer mais, né Jânia? São muitas lojas. Claro, André. Depois, vindo pessoalmente, você vai observar cada detalhe, vai decorar sua casa pro final do ano que tá aí, ó, tu, 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 batendo na porta. Então não pode perder essa oportunidade. Não tem que vir agora mesmo? De jeito nenhum. Tem que vir agora. Não deixa pra depois, não. E abre todos os dias o shopping, né? Todos os dias, de domingo a domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite, endereço Avenida Interlagos, 2225, em frente ao shopping Interlagos, é isso? Isso. E o telefone qual é? Você tem aí? O telefone eu tenho. É 556-45102. Shopping Interlagos. Esperando, só falta você. Estacionamento é gratuito.